Música Aprendi a superar, e eu vou desistir em pegar Não vou, sou corajoso, carica Senhor, que medida que eu sou aqui Não adianta me parar O tempo é a glória desse lugar Eu vou dar a volta por cima Eu vou desejar a conquista Eu vou dar a volta por cima Eu vou desejar a conquista Eu vou dar a volta por cima Eu vou desejar a conquista Eu sou corajoso, carica Senhor Eu vou desejar a conquista Eu vou dar a volta por cima Eu vou desejar a conquista 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 Eu vou desejar a conquista